Salve, salve! Você que gosta de fotografia, tudo bem? Eu sou o Alain e hoje eu tô aqui com um vídeo um pouco diferente pra contar um pouco da minha história pra vocês. Não é todo mundo que conhece a minha história, então é bem importante você ficar até o final desse vídeo e conhecer um pouquinho dos bastidores, por que me levaram a criar um canal no YouTube, por que me levaram a criar cursos online, tudo que me levou a chegar até aqui hoje, aos mais de 276 casamentos e também aos mais de 618 ensaios que eu fiz na minha carreira. Contando os casamentos em Las Vegas, por todo o país, aqui também os ensaios em Chicago, em Nova York, em São Francisco, enfim, todos os trabalhos que eu já fiz ao longo da minha carreira e que eu quero compartilhar um pouco com vocês a minha história. Pra quem não sabe a minha história, eu comecei com um vídeo lá em 2001, 2002, mais ou menos, quando eu estava concluindo o ensino médio, eu já estava fazendo alguns vídeos, já aprendendo a edição no Premiere, eu não lembro a versão do Premiere daquela época, mas eu comecei fazendo edições de vídeo. E por que eu comecei a fazer isso? O meu pai já era radialista e a gente ia fazer alguns vídeos, algumas coisas assim, e a gente não tinha uma vida muito fácil. Como que eu vou contar pra vocês? Sem mostrar fotos é muito difícil, mas a nossa realidade era bem complicada. Até que as coisas foram melhorando, com o meu pai sempre economizando dinheiro, e com os trabalhos pequenos que a gente fazia de vídeo, e eu tinha que aprender a edição. Eu aprendi primeiro a edição linear, que é a edição de vídeo pra vídeo, e depois eu aprendi a edição não linear, que é a edição feita no computador. E na época eu não tinha um computador muito potente pra poder fazer essas edições, então eu pegava ali videozinhos curtos de 15 segundos na web, e começava a aprender, aprender a cortar, enfim, fazer essas coisas. Eu sempre fui muito autodidata, e isso me ajudou bastante com a fotografia. Por quê? Ser autodidata na fotografia faz você ser curioso. E obviamente, por eu ser curioso, tudo foi se transformando na minha vida, na minha carreira. E enfim, assim, pra resumir, em novembro de 2006, eu abri a minha empresa, no dia 23 de novembro de 2006, nasceu a Leily Produções. E era um estúdio bem simples, era uma ideia bem simples também, a minha ideia. Parece uma coisa estranha, mas a minha ideia era poder ir num McDonald's. Era uma coisa muito ridícula, assim, pra quem tá de fora, pra quem acha assim, Nossa, ai, vem contar essas historinhas. Não, gente, isso foi a minha realidade por muito tempo. A gente não podia jantar fora, não podia almoçar fora. E eu sei que parece uma besteira, assim, mas pra mim isso era muito marcante, porque eu queria ir no McDonald's, eu queria experimentar alguma coisa diferente, e eu não tinha como. Isso marcou bastante a minha infância, a minha adolescência e tal. E tanto é que meu primeiro computador eu ganhei com 15 anos. Então foi uma adaptação bem mais difícil pra mim, digamos assim. Mas, enfim, abri a minha empresa, com a ajuda dos meus pais também, e a ajuda da minha atual esposa, na época era namorada. E a gente foi tocando, a gente fazia qualquer coisa que aparecesse, a gente fazia muito estúdio, fazia muita lembrancinha. A gente abria às 8 da manhã, fechava mais ou menos entre 8 e 10 horas, porque a gente fazia os ensaios lá, e depois a gente recortava as lembrancinhas. E pra sair mais barato, a gente mesmo recortava, a gente mesmo colocava o ímã também nas lembrancinhas. Porque eu me lembro que cada lembrancinha custava, em média, 1,20, se entregassem prontos pra nós. E eu me lembro que uma impressão 10 por 15, eu comprava muitas impressões, eu pagava ali 28 centavos, 30 centavos por impressão 10 por 15, e duas impressões 10 por 15, dá uma 10 por 7, que era o tamanho da lembrancinha. E aí a gente fazia bastante isso. Fazia as lembrancinhas 10 por 7 e recortava lá. Aí eu comprei uma guilhotina pra isso, uma guilhotina, sei lá, faz 50 reais pra comprar essa guilhotina. E tudo isso que a gente fazia, a gente conseguia lucrar um pouco mais por fazer manualmente. Então, normalmente a gente tirava ali das 8 até umas 10 horas da noite pra fazer essas lembrancinhas. Às vezes eu trazia pra casa também, a gente fazia, enfim. Era um trabalho bem manual, assim, um trabalho bem, como é que eu vou dizer, bem complicado. E até em alguns momentos chatos, mas era necessário pra gente poder fazer a nossa empresa girar, pra conseguir transformar as coisas na nossa vida. E a gente foi por um bom tempo fazendo isso, até que 2009 eu tive a ideia de fazer um ensaio completamente diferente. Foi um ensaio no Ferro Velho. E por que eu tive essa ideia? É, o Anderson Miranda foi meu mentor lá no início. Hoje eu acho que ele nem fotografa mais, mas por questão de hobby mesmo que ele fotografa, mas ele foi meu mentor lá no início. E ele trouxe a ideia do Threshold Dress pro Brasil. Só que ele tinha as praias, praias lindas lá em Florianópolis. E eu só tinha aqui no Rio Grande do Sul, as praias mais próximas é Torres, que não é... Tá, ela é bonita, sim, mas pra mim era complicado convencer um casal ir até Torres. Tinha todo o deslocamento. Eu também não tinha grana pra pagar a gasolina pra ir até Torres. Era mais ou menos isso, pra vocês terem uma ideia. Mas surgiu um casal querendo fazer um ensaio Threshold Dress. E eu nem contei a minha história um pouco antes ainda, gente. Eu já contei num vídeo no YouTube que eu fiquei devendo um milhão pros bancos. E um milhão, trezentos e alguma coisa. Eu não vou repetir isso de novo, mas é só acessar meu YouTube lá e depois ver. Tá, quando eu fiquei devendo um milhão. Mas continuando aqui. E aí eu fiz esse ensaio no Ferro Velho. E assim, gente, foi transformadora pra minha carreira. Por que foi transformadora? Porque foi um ensaio totalmente diferente. Foi um ensaio que ninguém esperava. Foi um ensaio bacana. E esse ensaio me rendeu o primeiro lugar num concurso de fotografia. Que o bônus era um passaporte pra ir no Edwin Brasil. E o Edwin Brasil, naquela época, já custava 500 reais. E nessa época, assim, eu tava bem quebrado por causa dessa dívida de um milhão. E eu não tinha nem esse dinheiro pra poder ir pro Edwin Brasil. Pra comprar o passaporte do Edwin Brasil. E aí, em 2010, eu ganhei o passaporte. E eu fui ver minhas economias lá. Eu mal tinha grana pra comprar a passagem. Mas eu conseguia comprar a passagem. Só que assim, ó. Eu precisava de um lugar pra ficar. Porque eu não tinha como pagar o hotel. Nem o Ibis. Não cabia no meu orçamento. E aí eu coloquei no Twitter lá. Ah, eu preciso de um lugar pra ficar. E um fotógrafo se ofereceu. Até eu já entrevistei esse fotógrafo lá no meu canal também. O cara é super gente fina. O Renato de Paula. O cara é sensacional. E me hospedou na casa dele. E com isso eu pude ir pro Edwin Brasil. E lá eu aprendi muita coisa. E eu fiquei focado em ver o melhor dos palestrantes. Isso é uma coisa bem importante. Se você quer aprender com alguém. Ou se você quer aprender. Você tem que focar no que ele realmente tá falando. Às vezes a gente acha que não vai aprender com fulano. Porque ele tá falando uma coisa que foge totalmente do que a gente tá acostumado. E gente, às vezes é importante a gente ter um choque de realidade. E lá eu conheci um fotógrafo que ele cobrava 15 mil dólares pra fotografar casamentos. Em 2010. E aquilo foi fascinante pra mim. Foi fascinante porque eu percebi que poderia existir uma forma diferente de viver de fotografia. Porque a gente tinha aqui um movimento ainda muito fraco de fotografia pra high ticket. Que são pessoas que cobram mais caro. Mas enfim. E com isso eu comecei a moldar. Moldar minha empresa. Eu comecei a fazer mais workshops. E em 2009 ainda mesmo. Veio uma premiação pra mim. Em 2010 eu fui pro Edwin Brasil. Mas antes de ir pro Edwin Brasil teve uma premiação. Em 2009 eu tive uma foto que ficou em 20º lugar num concurso mundial de fotografia. E assim, o 20º lugar é o último lugar. Porque eles só premiam até o 20º lugar. E a minha foto ficou em 20º lugar num concurso mundial de fotografia. E eu com quase três anos de fotografia tendo uma premiação mundial pra mim foi magnífico. Eu não tenho nem palavras pra descrever. E as coisas começaram a acontecer. Por que elas começaram a acontecer? Eu não parava de ler. Nessa época eu lia em torno de cinco livros por mês. Cinco livros por mês é uma carga bem puxada. Pra qualquer pessoa. E eu lia cinco livros por mês. E eu trabalhava ainda. Todo dia das oito às oito. Oito às oito. Ou às oito às dez. E era bem puxado pra gente. Mas uma das coisas que eu aprendi. É se você quer algo. Você tem que correr atrás daquilo. E você não pode desistir nos primeiros percalços. E gente, eu sempre priorizei isso. Obviamente que eu tive algumas facilidades. Qual foi a minha facilidade? Foi ter ganho esse concurso de fotografia que me facilitou bastante a vida. Foi conseguir parcelar o workshop do Anderson em dez vezes no cartão. Teve juros? Teve. Mas eu consegui parcelar em dez vezes. Depois consegui comprar parcelado também no meu cartão. Também em dez vezes a passagem pra ir pra São Paulo. Consegui também essa pessoa que... O Renato que me ajudou. Que me acolheu na casa dele. Mas tudo isso foi graças ao quê? Aí eu ir atrás. Se a gente não vai atrás, gente. As coisas não vão acontecer. Não existe mágica. Isso é um dos maiores erros que a maioria das pessoas acredita. Que existe mágica. Ah, o Alan conseguiu ir pra Nova York porque ele teve sorte. Gente, não existe essa história de sorte. Existe preparação e você buscar. Tudo que eu conquistei foi por muita dedicação, muita preparação e muito tombo. Como eu falei pra vocês antes ali. Eu já... Eu não vou contar essa história de novo, mas eu fiquei devendo um milhão. Tá lá no meu YouTube. É só você acessar lá que você vai ver a minha história. E foi bem, bem, bem complicado pra mim. E assim, teve vários momentos que eu até pensei besteira. Por achar que as coisas jamais dariam certo pra mim. E eu tô aqui hoje pra mostrar que sim, é possível. É um caminho fácil? Não. Não é um caminho fácil. Eu nunca disse que seria fácil. Que nem a gente tem a semana habilidades 8K+. E nessa semana de habilidades 8K+, eu ajudo vocês a fazer o quê? A entender tudo o que precisa pra você conseguir faturar 8 mil reais ou mais com fotografia. É fácil? Claro que não. Mas é uma coisa possível. Por que eu falo que é possível? Porque não aconteceu só comigo. Aconteceu comigo, com meus alunos e com outras pessoas também. Então, se você segue um método, se você segue o seu objetivo, a sua meta, tá? Se você transforma ela em uma meta e não somente um sonho, as coisas começam a acontecer. Vai ser fácil? Não. Tu vai pensar em desistir? Vai, várias vezes. Eu pensei em desistir várias vezes. Mas eu segui estudando, percorrendo o meu caminho até as coisas darem certo de fato. Pra mim foi um pouco rápido. Por quê? Porque lá em 2007 eu busquei parcerias, eu consegui conquistar muita coisa, quase perdi tudo em 2008 por causa dessa dívida. Mas em 2009, assim como uma fênix, eu ressurgi das cinzas e toquei o barco. E o que eu fiz pra conseguir isso? Eu sempre prezei por habilidades. O que você precisa pra você conseguir mais coisas? Na minha opinião, pra um fotógrafo de casamento conseguir avançar, ele precisa dominar direção de casais, ele precisa dominar luz, ele precisa dominar também marketing e vendas, ele precisa dominar habilidades como interpessoais. Eu considero inteligência interpessoal uma das inteligências mais importantes. Por quê? Se você não consegue lidar com pessoas, se você não consegue fazer amigos, vai ser muito mais complicado pra você conseguir qualquer outra coisa. Por quê? O marketing, ele não é só offline e não é somente online. Ele é um misto dessas duas coisas. E você precisa, a todo momento, tá? Se especializando, tá buscando novo conteúdo, tá buscando conhecimento e com pessoas que conseguiram chegar no objetivo que você quer. Pra você ter uma ideia, tá? Quando eu fiquei devendo lá pro banco, a gente faturava em média 60 mil reais por mês com fotografia. Isso eu tô falando bem antes de eu dar curso, de eu ministrar curso, de eu ser palestrante, de tudo mais. Então, eu tô falando de possibilidades reais. 8K mais é uma possibilidade muito real. Vai ser pra todo mundo? Não. Provavelmente, hoje, você deve ganhar menos de mil reais, ou menos de dois mil, ou menos de três mil. Então, parece que é quase impossível chegar nessa barreira de 8K. Mas ela é possível. Como? Com estudo, dedicação e método. Não adianta nada você achar que comprou a câmera, vai sair lá fotografando e vai tudo acontecer. As mil maravilhas. Infelizmente, não é assim. Seria muito bom se fosse assim, mas infelizmente não é. Então, esse é um resumo, mais ou menos, da minha história, pra vocês entenderem por que eu compartilho conhecimento. Porque lá no meu início, eu me ferrei bastante. Eu tomei muita pedrada na cara, eu tomei muito não. Isso é uma coisa importante de dizer também. Às vezes a galera, ah, tudo que ele faz dá certo. Não, gente. Eu tomo muito não. E eu tomo muito não até hoje. Eu tenho acesso a muitas pessoas, claro que eu tenho. Mas eu tenho outras pessoas também que eu não tenho acesso. E como que eu faço pra conseguir ter acesso a elas? Eu vou atrás. Ah, isso é uma das coisas bem importantes. Você precisa ir atrás. Não adianta nada você ficar esperando que as coisas aconteçam pra você. Porque se você ficar esperando, infelizmente elas não vão acontecer. Certo, gente? Então, quem gostou, clica em gostei. Compartilha com seus amigos. Comenta aqui abaixo, que vai ser muito prazeroso te responder. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.